O filho do Benedito nasceu! Ei, menino, não é tu não! O que é que tu quer, meu filho? Lingau! Pessoal, oficialmente nasceu o filho do Benedito e da Jaqueline. Pode comemorar! Pula, 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 pula! Aê! Brasil! Gente, é muito bom! Acabou a ansiedade, acabou a espera, acabou tudo! E dentro desse envelope tem o que? As imagens do menino pra você. Pensa numa criança linda, maravilhosa! O Pedro Eliseu chegou e chegou com tudo. Eu já liberei algumas imagens em outras redes sociais e o pessoal realmente enlouqueceu. Muito feliz, sabe? Eu me sinto muito abençoado em poder testemunhar o nascimento dessa criança. E mais do que o nascimento, é verificar que a família teve as suas esperanças renovadas. A criança nasce em uma casa nova, que a gente já está entregando. Nasce em uma casa mobiliada, a família estruturada, um povão que ama demais, né? Essa família que ama demais essa criança que acaba de nascer. E a gente está muito feliz. Tão feliz que estamos reunindo todos os trabalhadores e vamos de surpresa lá na obra do Benedito, onde ele está trabalhando com o seu Dinho. É ou não é? É isso mesmo. Reunir a galera todinha. Reunir todo mundo. Parabenizar. Vou até comprar um bolo ali pra gente comemorar, tá certo? E parabenizar, né? Fazer com que o Benedito se sinta abraçado por todos nós. Que ele entenda que não somente ele estava esperando isso, mas todo mundo. Gente, coloca nos comentários aí sobre a expectativa de vocês, a felicidade. Amanhã a Jaqueline tem alta e nós vamos buscá-la na maternidade. E vamos definitivamente mostrar vídeos da criança pra vocês. Hoje a gente vai resumir esse vídeo mostrando as imagens que estão aqui dentro. É ou não é? É isso mesmo. Vou entregar esse envelope pro Benedito. Os meninos das outras obras estão daqui a pouquinho chegando por lá. Nós estamos muito felizes. Vou comprar um bolo agora pra gente comemorar. E é isso. Obrigado por todas as orações. Obrigado, Papai do Céu. Uma criança super saudável e linda. E a gente... Cara, eu estou muito feliz mesmo, de verdade. Muito emocionado pela homenagem. Pedro Eliseu veio ao mundo e com certeza será uma criança abençoada. Está abençoada, vai crescer com muita saúde, com muita sabedoria. Não é isso? É isso mesmo. Vamos nessa? Vamos, vamos. Estamos juntos e misturados. Deixa o like nesse vídeo. Capricha no comentário. E é isso. Estamos juntos e misturados. E deixa eu te passar um recado muito importante. Você quer ganhar um iPhone 15 Pro Max 256 GB? Ai, eu quero, gente. Quer? Então pronto. É muito fácil. Essa é a nossa mais nova ação. E já está valendo com números limitadíssimos. Com números o quê? Limitadíssimos. Isso. São poucos números, pessoal. Então se você não aproveitar agora, vai correr o risco de ficar de fora. Então presta atenção. Agora nos próximos dias acontece o sorteio. É um telefone de última geração. É o mais top dos top dos tops. Pronto. Para participar é muito fácil. Clica no primeiro link do comentário fixado ou na descrição do vídeo. Já está valendo. E você não pode ficar de fora dessa. Vamos lá comprar o bolo? Bora que bora. Vamos nessa, pessoal. Pessoal, vamos descendo aqui a rua da casa nova. A rua da Jaqueline. O Benedito está lá embaixo. Estou vendo o Adailton. O seu Raimundo também. A equipe do Nonata e a equipe de sua pressão ainda está na obra. Eu dei o recado para eles, mas eles estão terminando o restinho de massa lá. E o Cupido também está por aqui. Seu Baiano já desceu. Seu Marcos também recebeu o convite. Absolutamente todo mundo. Aqui nós temos um bolo. Refrigerante. Leva aqui, Cupido. Divida esse peso comigo. Vamos chegar para cá. Benedito. Meu chefinho já está aqui. Cadê o homem? 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 É, ele é o novo papai do ano. Deu tudo certo. Olha o Cupido para o Flávio também. Graças a Deus. O homem estava ansioso de manhã. Pois é, deu certo, graças a Deus. Já te mandaram até as fotos, né? Já mandaram. E eu estou trazendo aqui, disse que as fotos dentro do envelope, mas tudo bem. E aí? Conversa com o pessoal. Está feliz, cara? Muito. Graças a Deus. Que Deus deu um bom parto para ela. Que está tudo resolvido já. Eu agradeço a Deus de coração. E primeiramente a Deus de vocês que estão do meu lado me dando apoio. E o pessoal do canal também que estão dando força. Eu tenho certeza para nós. Até agora, eu agradeço a Deus muito. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Maravilhoso, né? É. Sensacional. Embora você já tenha visto as fotos do bebê, eu estou com algumas imagens aqui dentro do envelope também. Eu quero ver também. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Nós trouxemos um bolo e a galera da obra está se reunindo aí para a gente comemorar junto esse momento. Que não é só um momento especial para você, mas para todos nós. Está certo? Vou colocar aqui em cima. Cupido, organiza a mesa! Nós temos também aqui o Adail. Já parabenizou o Benedito, Adail? Ainda não. Ainda não? Parabeniza o seu amigo. Parabéns ao seu amigo. Mais uma vez, né? É, muito obrigado, meu amigo. Desejar tudo de bom para o seu filho, para o Pedro. Pedro Eliseu, meu nome. Cara, hein? Dizer para ele que é uma pessoa especial. O Jaqueline também se tornou uma pessoa especial. que eu não conhecia, passei a conhecer depois que eu estiver aqui, visitar a casa dela. E a gente criou um laço de amizade. Quando eu já era mais entrasado com o Benedito, aí vira e mexe, a gente dá um pulinho na casa dele lá para fazer uma visita, conversar. Aí acompanhando direto ela lá também, né? É isso aí. Hoje a mulher também estava agoniada lá já. Mandar um abraço para a Cleia nesse momento. A Cleia sempre acompanhando o nosso canal, que é a esposa do Adailton, né? E alguém que torce muito por todas as famílias. Mandou mensagem para mim sobre o nascimento aí do Pedro Eliseu. Ela está bastante feliz. Adailton também. E é isso. Quem mais nós temos por aqui é o Seu Dinho. Seu Dinho já te parabenizou, né? Já, muito. Passaram o dia todinho trabalhando aí juntos. Estou feliz. Estou tranquilo com o senhor? Graças a Deus. Graças a Deus deu certo. Aquilo que o senhor falou no vídeo de mais cedo, né? Isso. Colocar a confiança no Papai do Céu, que dá tudo certo. Com certeza, né? Eu disse para ele, né? Olha só o que Deus fez, uma surpresa para ele. Um lindo menino, tão bem, para a glória de Deus, né? E é só alegria agora, né? Pronto. Só alegria. Maravilhoso. Já vem trazer muita alegria ainda mais, né? Porque uma criança, dando uma casa, né? É sempre uma benção. Eu creio que o Benaim vai estar acompanhando essa trajetória aí do Pedro Eliseu, né? Pedro Eliseu. Até estava vendo aquele dia, né, que eu comentei em casa sobre as profecias, né? E eu lembrei, eu estava lembrando sobre Eliseu, né? Eliseu foi um grande profeta, né? E aí eu lembrei das duas palavras, né? E vem mais um aí, ó, né? É isso. Tragação, são profecias, né? Glória a Deus. Nós temos aqui também o senhor Baia e o senhor Baiano, tá bom? Muito bom. Dá uma boa noite para o pessoal que está acompanhando aí. É, tudo bom, né? Que espero que para todo mundo seja ótimo e mais melhor ainda para o Benedito. Ah, é. Mais uma vez que vai ser pago, mais uma vez. E eu desejo para ele e para a esposa dele que tenha uma boa felicidade que Deus acompanhe. Não só ele, todos. Para todos. Obrigado. Temos aqui também o seu Raimundo. Seu Raimundo está trabalhando, trabalhou muitos dias com o Benedito. Como é que é o Benedito? É um parceiro legal? É. O Benedito é um parceiro legal. É um parceiro. Gente boa. Gente boa. Gente boa ele. Pronto. E aí? O que você gostaria de dizer para ele na data de hoje? Um feliz pai, né? É isso aí. E o cara é um pai, cuidadoso com os filhos. Principalmente o maravilhoso que acabou de nascer. Então parabéns para ele. Aê, sensacional. Ótimo. Perfeito. Está faltando. Chegou mais alguém aí? Nosso parceiro Nonato chegou por aqui também. Boa tarde. Cadê o resto do povo? Estão vindo aí. Estão vindo? William, Pastor e Joel. Joel. Estou achando ele tão pequeno. Não, acho que dá sim. Só esperar o pessoal chegar para a gente fazer aqui o corte. Ô Benedito, vem cá. Aqui as imagens. Vou mostrar primeiro para o pessoal. Depois eu mostro para você. Tá bom? A imagem que tiraram aqui é da Jaqueline. Do bebezinho. Tá bom? Primeiro os dois. O pessoal do canal está acompanhando aí nesse momento. Parece muito contigo, cara. Parece mais com você do que com ela, na minha opinião. E aqui a gente tem uma foto, uma imagem só dele, ó. Cara, bonito mesmo. Sensacional. Olha primeiro essa. Olha essa. Eu acho que a Ana Paula vai desenvolver um carinho muito grande por aí, né? Hum, ela já tem ciúme do Jailton. Imagina esse ciúme aqui, né? É muito bonito. É isso. Amanhã a gente vai buscar ela na maternidade. Eu te levo, tá bom? Tá. É, senhor. Vamos lá na casa do seu pai para a gente mostrar para ele? Tá bom? Vamos descer lá rapidinho enquanto o pessoal chega. Teu pai saiu? Ah, ele foi buscar uma castanha do Pará lá em cima. Entendi. Tua mãe sabe que o bebezinho nasceu? Já contou para ela? Sabe, mas ela não chega. Mas você já contou para ela, né? Já. A menina ligou para ir. Ela já quer. Tá certo. Já chegou todo mundo? Está faltando mais alguém? Já todo mundo. O meu pastor ficou com alagamento. O meu pastor não desceu? Tá ruim. Tá ruim da barriga. É. O pastor não pode estar presente. Tá ruim da barriga. Mas eu assumi o posto. E o... O Nonato falou que vai assumir o lugar dele. Então é isso, pessoal. Bora comemorar aqui o nascimento do Pedro Eliseu. Cheguem mais para cá, galera. Fiquem mais juntos, por gentileza. O Donato falou o nome do cara, Bimí, para nós. Ah, não. Caso eu já vou saber. É Pedro Eliseu o nome dele. Pedro Eliseu. Pedro Eliseu. Mostra o cara falando isso aí, Bimí. Mostra aí, mostra aí. A galera quer ver. Olha, olha. Olha, olha. Há uns 20 anos, 25 anos atrás. Uma criança nascia, ele nascia, era 10, né? Até 15 dias para abrir o olho. E hoje já nasce olhando. Hoje já nasce acessando a internet. Diferente, né? Cadê? Cadê? Tem faquinha aí? Tem alguma faquinha por aí, galera? Tem, mas eu pego. Pega lá, organiza. Hoje eu trouxe tudo aqui. Pratinho, copo. Trouxe tudo. E, e, e. O que que é isso aí, Nanato? É remédio. Remédio? Para quê? Remédio da coluna. Remédio da coluna. Aí é um tail e o outro da mãe, né? Tail e o outro da mãe. Ah, olha. Rapaz, os caras já providenciaram até uma mesa. Galera, já estava na expectativa. Ajuda aqui a servir aqui, cupido. Por gentileza. Ave Maria, Benedito. Meu Deus do céu. Pedro Eliseu. Corta aí. Corta lá. Gente, olha o tamanho dessa faca que esse menino trouxe. Meu Deus do céu. Eu pensei que ela não ia cortar. Não é se beber, é tomate, hein? Eu acho. Cada um não. É? Rapaz, olha o tamanho dessa faca. Meu Deus do céu. Essa faca foi a mais pequena que eu achei. Imagina só a maior. Mas hoje tem pratinho, hoje tem copo, colher. Hoje o negócio aqui está completo. Obrigado. Não é bom. Não é bom. Vixe Maria, eu tirei o primeiro pedaço. Pega, meu filho. Oferece o primeiro pedaço. Olha, o primeiro pedaço. Sêmula encabral, né? Rapaz. Aêê! Meu Deus do céu. Você é o padrinho. E o Maldinho de segunda a sábado aqui com o cara. Eu batizei ele, Benedito Pressão. Cadê o golpe do meu jefinho? Rapaz, aqui o homem trouxe uma espada. Eu disse que foi curando as colheres. Não, rapaz. Não, aqui tem dois. Olha aí, seu Dinho. Galera, a gente só vai ver vídeo da criança amanhã. Eu vou na maternidade, vou levando o Benedito. Pra buscar a Jaqueline, que está de alta amanhã. E aí amanhã eu trago um vídeo maravilhoso daquele jeito. Pega, Malaqui. Malaqui até esticou o braço. Para receber o dedo. O Pinto quer com uva ou sem uva? Tem uva e tem morango aqui na situação. Vou tirar logo esse aqui. Prazeroso, né, Bendito? Quando a gente tem a felicidade de saber que o filho nasceu, é prazeroso mesmo. Tem muitos que não vê isso. Verdade. O que é o mais velho aqui? O mais velho? Nonato. Nonato. Tem quantos anos? 53. E o seu baiano? 51. Uma boa ideia. Dia nove do seis. Nove do cento e setenta e um. Todo mundo pegou bolo, né? A tua mãe não pode comer bolo? Pode. Não pode. Chegou. Lá veio um pai do Benedito. Eu vou gravando ali com ele. Bora lá. Traz aí Benedito as imagens do Dedê. Bora mostrar pra ele. Leva, leva... Vou levar bolo lá pra... Gente, deixa um palacinho desse bolo pra mim, tá? Tá. Mas deixa mesmo. O que é isso? Castanha. Isso aqui é a castanha. Mas eu ouro isso, né? É castanha. Olha aí, meu filho. Seu netinho. Um becinho do meu avô. Olha esse becinho. É lindo, né? É lindo, meu amigo. Cara... Veio com muita saúde, viu? Saúde, né? Amanhã a Jaqueline vai ter alta. A gente vai buscar ela na maternidade. Tá bom? É isso. Papai do céu abençoou. Uma criança saudável, né? É... Eu vou dele sendo feliz, né? Ele vai estudar certinho com o sonho dele. Bonitão. É... Aqui a outra imagem aqui, ó. Da Jaqueline aqui, com ele, ó. Toda alegre aí. Feliz... É, vai ficar alegre. Feliz, né? É... Só pode comer bolo? O que, meu irmão? Só pode comer bolo? Mano, sendo muito grandão... Então pronto. Leva... Leva essa aqui. Aí o senhor divide com ela. Bora lá, bora lá. Bora. Bora lá. Entrega esse material aqui que eu peguei antes. Tá. Ei, meu irmão. Pode deixar aí na guarda. Pode deixar aí. Tá tranquilo. Tá aqui. Bora lá. Vamos lá. Bora descer aqui rapidinho. É... É... É uma pena que a sua esposa não enxerga, né? Vamos embora, meu irmão. Por aqui mesmo. Tudo jóia. Se alegre, satisfeito, contente com a chegada do Pedro Guiseu. Chegou! Chegou. Gostou, mas chegou, né? Quem avisou pra senhora? Foi Jaqueline que ligou, foi? Foi. Ela que postou a foto dele. É lindo, né? É lindo, né? É lindo, maravilhoso. Deu tudo certo, graças a Deus. Glória a Deus. Papai do céu abençoou uma criança com muita saúde. Tá certo? Eu trouxe um pedacinho de bolo pra você e pro seu esposo. Tá bom? Tá bom. E é isso. A gente tava ali com todas as equipes de construção comemorando esse nome. Pois é. Tá bom? Mais um netinho. Mais um netinho. Ah, que felicidade. É, mais um netinho. Dois netinhos e um homem do bem. Amanhã ela vai sair. Amanhã. E aí a senhora vai poder visitar a criancinha. Não enxergo, mas eu sinto ele. Isso. Não enxergo ele, mas eu sinto ele. Pronto. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Vamos indo, viu? Tá bom. Só vim cumprimentar você que mora aqui pertinho da obra. Ah, é? E parabenizar. Pois é, tá bom. Obrigado. Que Deus tenha nos trouxer. Que Deus tenha nos trouxer. E seja abençoado. Amém. Mostra aí a castanha que o senhor trouxe. O senhor tava carregando. Tá aqui embaixo, essa aqui? Mostra aqui que eu quero que o pessoal veja. Olha, gente. Na natureza, pra quem não sabe, a castanha do Pará, ela tem esse formato aqui, ó. Dentro desse... Chama de ouriço. É. A castanheira é uma árvore tão grande. Ela é gigante. E a pessoa tem que ter cuidado quando fica embaixo dela. Porque esses aqui caem em cima da gente. Já era. Já era, né? Aí, galera. Esse aqui é o ouriço. Quando quebra, sai a castanha naquele formato que a gente já mostrou aqui algumas vezes no canal. Só tem algum pra mostrar aí? Não, né? A castanha. Ou o senhor já quebrou todas? Não, eu deixei... Só tem elas sem ser descascadas? Tem. Tem. Mostra aqui. Só pra galera que tá acompanhando. O pessoal tá chamando também agora de castanha do Brasil. Castanha do Brasil. Ó. Você quebra isso aqui. Isso. Dentro você vai encontrar várias assim. Aí você tem que quebrar essa parte. Isso. Aí dentro você vai encontrar aquela parte branquinha, né? Que o pessoal utiliza na culinária ou come, né? Ó. Se balançar você escuta um pouquinho. É, escuta. É incrível, né? Natureza. Tudo que Deus faz é perfeito. Se quiser se levando pra mostrar pra ele. Não, tá ótimo. Já mostrei aqui. Vai contar de certo. Eita, o Benedito não para de admirar. Meu Deus. Espera aguardar as fotos dele. Tá satisfeito. Tava muito coíra que esse menino ainda não tinha nascido. Tu tava o quê? Tava muito coíra que eu nascido. O que é coíra? É uma coisa que dá na gente. A gente fica ansioso. Pra ver logo. Ah. Ficou preocupado, né? Ficou preocupado. Hoje eu já trabalhei, mas meu parceiro sabe aí, ó. Mas fiquei aqui andando pro lado de outro. Agoniado. Agoniado. Não sabendo. Mas aí quando a Jaqueline ligou, né? É. Só felicidade. Só felicidade. Eu tava muito preocupada. Muito bom, né? Porque já ia a fim do mês, né? Eu também tava preocupada com isso. Aí eu tava preocupada com ela, assim. Essa noite eu levantei, levei ali na cama. Por isso entreguei na mão do Senhor. Senhor, cuida desse parto. Que seja um parto excelente. Seja normal e seja um excelente parto. Uma chegada do menino. Sem perigo. Que bom que deu tudo certo, né? É, que bom. Vamos chegar ali, viu? Tá bom. Tchau. Tchau, tchau. Depois nós conversa mais. Ah, tá bom. Aê, muito bom. Então, pessoal, é isso. Muita felicidade por aqui. Nós trouxemos todos os parceiros de construção pra fazer parte desse momento, né? Momento muito especial. Não só pro Benedito, mas pra todos nós. Amanhã, a Jaqueline vai receber alta. E a gente vai buscá-la na maternidade. Vou registrar um vídeo pra vocês. Um vídeo onde a gente consiga ver melhor essa criancinha maravilhosa. Deus abençoe. Deu tudo certo. Nós estamos muito felizes. Até o próximo vídeo. Tchau.